Pessoal, bom dia! Eu acabei de fazer a minha caminhada de oito quilômetros e eu queria fazer uma pergunta Já fez a sua caminhada hoje? Quando eu comecei a fazer caminhadas, eu comecei a caminhar um quarteirão Eu ia até no final do quarteirão e voltava, depois eu aumentei para dois quarteirões e voltei, três quarteirões E assim ao longo de dois anos, um quilômetro, dois quilômetros, comecei a caminhar três quilômetros Então eu comecei a caminhar até cinco quilômetros e de agora eu estou caminhando, ontem mesmo eu caminhei dez quilômetros Se você quer ter uma boa saúde, você precisa fazer um esforço e caminhar Isso é muito importante para a sua vida, o seu sangue precisa circular, você tem que renovar ele dentro do seu corpo E para isso você tem que caminhar Então eu quero desejar um bom dia e uma boa caminhada para todas vocês E como é que a gente voa como borboleta saindo dos problemas, das dificuldades, das conversas que não são boas E é isso aí, um bom dia meninas, ótimo dia para vocês e vamos caminhar